Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo visão do estrategista neste momento, para falar da Fleury, da operação, uma rede de saúde bem diversificada, a continuidade da fusão com a Nipardini é o que a gente tem aqui. Foi um pedaço grande da apresentação do primeiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, bem importante para o entendimento do andamento, de sinergias, complementaridades entre as operações e por aí vai, dar uma ideia de como é que vai ser o futuro da operação e que torna os dados contábeis irrelevantes no comparativo, por enquanto ainda, o que interessa aqui é o Proforma no ano contra ano, que deve acabar finalmente essa questão de Proforma, deve acabar finalmente no segundo trimestre ou no terceiro trimestre, quando faz um ano das operações em conjunto, então aí a gente deixa de ter um Proforma e já tem um comparativo válido com as duas operações somadas, participando junto. E que justamente mostra esse Proforma, a continuidade é um resultado bem positivo, com alavancagem bem controlada, sem grande influência das sinergias ainda, com muito espaço ainda para ganho das sinergias. A gente começa com a estrutura acionária na tela, meio bagunçada aí no cantinho ali, por ser a do formulário de referência, a do site está desatualizada, na tela aí para o pause, nada de nada, aqui chama atenção também, tudo dentro do normal. A evolução do preço do ativo desde a última análise, na sequência, com queda no período, muito espaço ainda para evoluir, sem muito a explorar aqui no trimestre. Antes de ir direto ao operacional financeiro, a gente tem a abertura do quadro de frentes de inovação na tela, justamente para dar um pouquinho mais de cor, para quem quiser pausar, tem várias coisas interessantes aí, vale a pena dar uma lida, eu sublinhei o que eu vi como mais relevante, que chama mais atenção. Na sequência, a abertura da participação das áreas na receita bruta, cada uma delas aí com percentual de participação na receita bruta total, para o pause, nada também muito diferente do que a gente tem tido. Começando a operação financeira, a gente vê a receita bruta com 7% de crescimento, 6,6% orgânico, o atendimento móvel, 12,5% de crescimento no trimestre, representando aí 7,4% da receita bruta, versus 7,1% no trimestre anterior, que já vinha de uma subida, então vem aumentando a relevância do atendimento móvel constantemente. Os novos elos, 26,7% de crescimento no trimestre, 21,8% orgânico, sem compra de novas operações, é 21,8%. Forte motor de crescimento, evolução contínua, bem positiva. A abertura do crescimento por marca e região na tela, a gente sempre faz isso, só para a informação, para quem quiser pausar, eu não vejo muita relevância nesse momento no ponto a ponto aqui. Está passando a receita líquida, 6,6% de crescimento ano contra ano, bem casado ali com a receita bruta. Margem bruta em 29,7% versus 28,4% do mesmo período do ano passado, o EBITDA com crescimento de 11,1%, com melhoria de margem indo de 26% para 27,2% nesse trimestre, ainda com muito espaço para ganho com as sinergias. O lucro líquido é o comparativo, sem proforma, torna a evolução percentual muda, apesar de parecer um grande crescimento, antes ele não tem a participação do EBITDA, mas a forte melhoria na margem líquida é bem positiva, isso daí é relevante, dado que eu estou fazendo ali proporcional ao que eu tinha de faturamento antes. Então eu tenho mais ganho, tenho mais faturamento agora, tinha menos ganho antes, mas tinha menos faturamento naquela época, não conta o EBITDA, então esse comparativo é bem positivo, indo ali a 9,4% de margem líquida. A operação continua com forte disciplina na geração de caixa operacional, comparativo não proforma também mudo, dado que a anterior ele não tenha contando a Eme Padini, está batendo ali em 220 milhões, robusto, bem positivo. Está alavancagem estável, 1,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA no proforma, muito tranquilo, assim como o cronograma de pagamento, com 2,5 anos cobertos pelo caixa, então assim, zero de preocupação com a estrutura de capital da operação, a operação muito alinhada, forte crescimento engatilhado, assim como ganhos por sinergia, está o desconto no preço descasado da realidade, zero preocupado com o ativo. A minha posição está aqui do lado, o 14,01 ali é uma dobrada de posição do restante todo, a operação que no brainer não exige muita justificativa rebuscada para validar a tese, preço bem descontado, a compra do grupo Eme Padini amplia o horizonte da operação, assim como novos elos e as frentes de inovação que a gente viu lá no começo da apresentação. A operação muito alinhada, a agressividade do preçamento de longo prazo é algo bem positivo, o futuro muito promissor, evolução contínua da tese é o que a gente tem visto. Está aí dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende mesa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!